Olá, meus queridões! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o meu aluno de gaita, José Luiz, que vai apresentar a música Mocinho Aventureiro. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, comenta aqui abaixo como é que você chegou até esse vídeo e também nos siga no nosso Instagram, arroba lordemusical. Tá certo? Agora sim, bora pro vídeo? Eu me aprendi, a minha mãe me perguntou, Liga meu filho, pra onde vais? Não respondi, só dei-lhe um beijo, E abracei meu velho pai. Ao despedir, chora, os que ficam também, Chora, esqueci, vai. Fisquei na espora, meu tordinho, Olhei pra trás por despedir. Chorava, irmão, chorava, irmão, Chorava pai e mãe querida. Também chorava a estrada fora, No meu cavalo galopando. Olhava a mata orvalhada, Ouvia os pássaros cantando, Pela mocinha que eu amava, Eu também ia chorando. Eu destinei correr o mundo, Fazem dez anos e não voltei, Duzentas léguas está distante, Quem me amava eu lá deixei. Não fui feliz nesta jornada, Por isso não voltei pra trás, Mas no momento em que eu melhore, Quero rever meus velhos pais, Quero abraçar os meus irmãos E de lá não sair jamais. Os irmãos devem estar casados, E os meus pais envelhecidos, Por não saber notícias minhas, Pensam que eu tenha morrido, E a mocinha que ainda amo, Se ela casou felicidade, Se não casou ainda me espera, Vamos se unir pra eternidade, Juntinho dela e meus parentes, Morri pra sempre a saudade. Música Música Legenda Adriana Zanotto